Engenheiros, arquitetos, pessoas ligadas ao planejamento urbano do município e setores da comunidade participaram da segunda audiência pública para a revisão do plano diretor de Pato Branco. Foram colocadas diversas propostas dentro de toda a análise de diagnóstico que foi feita através da metodologia CDP, que é as condicionantes potencialidades e deficiências. Então, foram propostas, basicamente, em todas as áreas, melhorias para o desenvolvimento da cidade de Pato Branco. Em mais de três horas de duração, os participantes apontaram vários problemas ligados ao desenvolvimento urbano da cidade. Como urbanista, cara, será que isso vai ser o grande diferencial da nossa cidade? Eu gostaria de entender o porquê que a gente é penalizado e não houve nenhuma alteração, sendo que todas as outras ocupações foram aumentadas e ali não houve alteração nenhuma. Tivemos pautas em relação à mobilidade, a saneamento básico, a transporte coletivo, questões de abastecimento de água e muitos questionamentos em relação ao uso e ocupação do solo, que é o principal, não vou dizer o principal, mas é um dos principais produtos do plano diretor. Então, muitas dúvidas em relação às propostas que a gente trouxe e como isso vai melhorar o desenvolvimento do município. Uma nova audiência pública será realizada para discutir a revisão do plano diretor. Nesta etapa, será debatida a quarta fase da revisão do plano, que aborda o plano de ação e investimentos e a institucionalização do plano diretor municipal. A gente agora volta para Curitiba, a gente organiza todo esse trabalho. Em até cinco dias úteis, a gente lavra a ata, encaminha para o município, que irá disponibilizar no site da Prefeitura todas essas contribuições. Aproveito aqui já para convidar todo mundo a olhar todos os trabalhos que são transparentes, todos os relatórios técnicos, todas as contribuições que nós recebemos desde o início do nosso trabalho, já estão lá no site da Prefeitura, tem uma aba dedicada ao plano diretor. Então, quem não teve a oportunidade de ainda mandar sua contribuição, fiquem à vontade, a gente irá responder. O foco do plano diretor é disciplinar o desenvolvimento urbano, regulando o que pode ser construído, onde e de que maneira. A estimativa de entrega da revisão do plano diretor é em abril. Após concluído, passará por aprovação na Câmara de Vereadores. E se aprovado, passa ao Executivo para ser sancionado.